O prefeito Francisco Najib tem feito um trabalho titânico para evitar que codoenses morram. Está sofrendo muito com isso. Então não se deve aproveitar momentos de pandemia para fazer política ou coisa do gênero. O que devemos fazer é trabalhar todos juntos para combate dessa pandemia. É isso que eu peço aos políticos de Codó. E quero dizer que sou um homem íntegro e o que eu fiz não foi para o mal do Cobra, foi para o próprio bem dele, para que ele não tivesse perigo de contrair a doença. Eu quero parabenizar o prefeito Francisco Najib por estar cuidando do seu povo com respeito a essa grande pandemia. E a maternidade está tranquilamente funcionando no interior do hospital. Tem leitos, tem berçário, tem centro cirúrgico obstétrico. Está tudo funcionando. Parabéns Francisco Najib. E lamento, lamento muito se realmente isso foi orientação. Me disseram que ele é assessor político do doutor José Francisco. Eu não quero acreditar e custa acreditar que um médico tenha dado alguma orientação a esse rapaz, entendeu? Para fazer esse tipo de reportagem. Principalmente desprotegido como ele estava. Então eu quero dizer que ele correu risco. Correu risco de contrair a doença. E se isso for verdade, eu fico muito decepcionado com o doutor José Francisco. Lamento muito se isso foi orientação política. Porque é de hondo, é terrível. E além do mais, foram filmadas pessoas entrando aqui para fazer triagem. E isso quebra o sigilo médico e quebra também, expõe as pessoas, expõe as pessoas que não devem ser expostas para evitar preconceitos por parte de outrem. Francisco Najib, parabéns. A ti eu parabenizo. E aos responsáveis por essa reportagem e aos mandantes dessa reportagem, eu só tenho a lamentar. Me decepcionou se realmente foi, isso partiu dele. Eu gostaria que ele se justificasse perante o público de Podó. Porque não pode. E foi publicado um vídeo meu, o Cobra publicou, e eu que exijo desculpas e exijo uma retratação pública dele. Sob pena de eu registrar um BO, porque ele cometeu um crime, na verdade. Tentar invadir uma instituição. Então... Então...